O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou 11 empresários e executivos de empresas fabricantes de materiais para saneamento. Eles são acusados de montar um cartel para dividir o mercado, definir preços e vencer licitações para a compra de medidores de água. O cartel dominava 95% do mercado e atuou em 82 licitações entre 2011 e 2014. A Justiça decretou o bloqueio de mais de 5 milhões de reais do patrimônio de envolvidos em fraudes na Prefeitura de Ladário, em Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação do MPF, o esquema tinha como chefe o ex-secretário municipal de administração e finanças. Ele é acusado de simular processos licitatórios para beneficiar empresas e empresários. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu na Justiça que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, divulgue em seu site informações de interesse coletivo relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, obedecendo a Lei de Acesso à Informação. O MPF também pede que o INCRA analise os requerimentos dos cidadãos para o benefício da reforma agrária, a fim de que os possíveis beneficiários tenham a oportunidade de contestar o resultado da seleção. Abertura. Tchau.